Sara Morteira é uma das primeiras alunas em Portugal a conseguir tirar duas licenciaturas ao mesmo tempo, gestão hoteleira e gestão de empresas. São dois trunfos numa carta só, com apenas mais um ano curricular e mais horas de aulas de estudo de trabalhos de tempo. Cerca de quatro horas semanais a mais de aulas, o que supõe, em princípio, um estudo de quatro horas semanais em casa. Portanto, oito horas semanais a mais dos meus colegas de gestão de hoteleira, porque fui o primeiro curso que tirei. A exigência é maior, mas as ambições também voam mais alto. Tenho um objetivo a longo prazo. O que é? Que é ser administradora de um grupo hoteleiro ou empresarial. Queres ficar em Portugal ou queres sair? Quero sair, sim, quero sair. Isso seguramente. A Universidade Europeia foi a primeira privada em Portugal a arrancar com as licenciaturas duplas. Há quatro anos tem 300 alunos nesta modalidade. Boa fonte de receita? Não é uma questão de ser uma boa fonte de receita ou não. E o que a Europeia fez desde 2011, que começou, foi disponibilizar coisas que no ensino superior em Portugal não eram disponibilizadas. A Universidade Católica no Porto lançou para este ano uma dupla licenciatura em Direito e Gestão. Para tirar em cinco anos, tudo indica que mais universidades privadas irão pelo mesmo caminho. O presidente do Conselho de Reitores, António Coutinho, acredita que vai haver duplas licenciaturas, mais ano, menos ano, mas é preciso regulamentação que ainda não existe para que as universidades possam competir com regras iguais. O Ministério da Educação não se pronuncia e, por enquanto, tirar duas licenciaturas ao mesmo tempo numa universidade privada sai mais barato do que tirá-las em separado. Normalmente o aluno pode ter um menor investimento na casa dos 25% ou 30% se fizesse duas licenciaturas per se em momentos diferentes da sua vida académica. Só com mais um ano de estudos? Com mais um ano de estudos. Dados oficiais indicam que as universidades privadas perderam perto de 30 mil alunos nos últimos 10 anos. Dados oficiais indicam que as universidades privadas perderam perto de 30 mil alunos nos últimos 10 anos.